Eu tenho que aprender ainda mais o português, aleluia, porém, eu acredito que o Espírito Santo sabe como falar no coração. Ele é o dono de todas as ferramentas que nós precisamos. Oh, glória a Deus. Estou muito agradecido ao Senhor por estar neste precioso lugar, neste precioso casa de oração, neste lugar que está consagrado para Deus, para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor e para estar junto no mesmo Espírito, orando e buscando a paz de Deus. Oh, glória a Deus. Porque a nossa vitória está na presença do Senhor. Aleluia. A vitória da Igreja está na presença do Senhor. E nós precisamos, nestes últimos tempos difíceis, de confusão, de muitas doutrinas erradas, enganadoras, nós precisamos viver na presença do Senhor. Nós não somos evangélicos de passagem. Nós não somos passageiros em um culto. Nós temos que viver constantemente na presença do Senhor. Oh, glória. Porque você e eu somos o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. E nós precisamos voltar a esta verdade antiga. Glória a Deus. Porque hoje, nestes tempos difíceis, há muitos evangelhos diferentes. Deus cada dia me está colocando esse mensagem. Que nestes últimos tempos, amada Igreja, nós temos que voltar a caminhar na vereda antiga. Aleluia. Olha, quantos dizem amém? Aleluia. Quantos dizem, Senhor, ajudam-me a caminhar na vereda antiga. Oh, glória a Deus. E o glória a Deus. E o glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque hoje, há muitos evangelhos modernos, amados irmãos do Brasil, amados irmãos do Brasil, hoje existem na Europa, no mundo inteiro, nos Estados Unidos e também aqui, nesta terra abençoada. Você tem que ter muito discernimento, muita sabiduridade de Deus, para entender, para compreender que a palavra que nos escuta é a verdadeira palavra do Pai. porque hoje há muitos evangelhos, evangelhos com a E minúscula, porque o verdadeiro evangelho é com a E maiúscula, que chega do céu. Amém. O verdadeiro evangelho é o poder de Deus para nos salvar, salvar do pecado, salvar da nossa fraqueza, da nossa carnalidade. hoje, hoje, muitos pregadores modernos, amada igreja, estão pregando o evangelho dos sonhos humanos. porque sabiam isso. Aqui no Brasil, há muitos pregadores que dizem que são profetas. Oh, glória a Deus. O que dizem, eles têm uma palavra de Deus para ti, e se colocam aqui no meio de um púlpito, e dizem, na mesma palavra de sempre, Deus te vai dar os teus sonhos. Recebe, levanta a tua mão, porque Deus está no negocio, Deus está signando. Amada igreja, eu estou cansado de escutar estes evangelhos. Oh, con xarabai, canda a machina e se quema. Deus te deve estar. Aleluia, oliva a chéreira de carna. Nós temos que voltar a amar a igreja, ou a abençoar a igreja do Brasil. Temos que voltar a brilharnos, a crucificar esta carne, porque aqueles que estão de Cristo crucificam a sua carne com a sua concupiscência. Oh, vai a Deus. Hoje, há um evangelho dos sonhos humanos, dos desejos humanos, das concupiscências do homem. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Hoje, muitos se chamam apóstolos, se coletam uma etiqueta de apóstolo pastor, e eles não são nada. têm que nascido de novo. Oh, glória, vai a ir de ser. Oh, glória a Deus. Hoje, há muitos que se chamam apóstolos, mas não são apóstolos diante de Deus. Eu prego esta palavra na minha igreja com toda a humildade. Eu sou um humilde, cego de Deus. Eu sou um vaso de barro e, por a graça de Deus, que estou aqui. O que eu antes era muito de bebe, era muito incrédulo, tinha um coração cheio de orgulho, de vaidade. Eu não queria acreditar nesse evangelho. Eu não busquei a Jesus. Ele me buscou a mim. Ele chegou na minha vida de uma maneira sobrenatural. E ele me ensinou. Hoje, há muitos teólogos neste mundo que são como Nicodemos, que se eles que não pertenham. Nós temos que voltar a minha igreja ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Que é o poder de Deus para nós salvar do pecado do mundo. Hoje, há muitos evangelhos diferentes. Por isso que você tem que ter muito cuidado com o que você escuta na televisão. No outro dia, eu estava na casa da minha sogra, que agora também é a minha casa, ou para as filhas de Deus, porque um verdadeiro crente não tem que ter problema com a sua família. se você diz que é evangélico, evangélica, mas nós primeiramente somos filhos de Deus, porque dizer que você é evangélico não te dá a vida eterna, mas que você é um filho de Deus, renascido pelo Espírito de Deus, é morada e templo do Espírito Santo, você tem um lugar preparado no céu. Um, 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 um. Não é qualquer evangélico que vai subir no céu. Hoje, muitos evangélicos que estão cheios de problemas com a mesma família. Não podem parar com o cunhado, não podem parar com a irmã, não podem parar com a sua mãe, moram debaixo do mesmo tetro, mas estão divididos. Amém, temos que voltar. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, dizem, segui a paz com todo e a santi ficação. Aleluia. Glória a Deus, eu sinto um fogo tremendo com esta palavra. Eu sinto um fogo em você com esta palavra. Aleluia. Oh, glória. a paz com todo. Não dizes puramente a paz com o presítero. A paz com o evangelista, com o pastor. A paz com todo. Aleluia. Também, você tem que ter paz com o seu, como se diz em brasileiro? Chefe do trabalho. Seu patrão. Seu patrão. Patrão. Aleluia. Que não te paga. que se deve três meses abraçado. Você tem paz com ele. Você ama ele. Você está orando por ele. E não somente por si mesmo também. Porque eu pego que ele diz, Senhor, ajúdame a olhar a esse homem com olhos de amor. Amém. Ajúdame, Senhor, a sentir a tua compasão por esse homem. A não ter ódio por esse homem. Amém. A não ter rencor, venganza por esse homem. Porque há muitos evangélicos que ainda têm raízes de venganza. Venganza. Amém. É a verdade. Por isso que nós temos que humilharnos na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Para que a graça de Deus esteja aqui nesta hermosa igreja. Nunca pensamos de estar aqui. Mas Deus determinou que nós estábamos aqui dando glória. Aleluia. Aleluia. e colaborando nesta preciosa obra do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Porque nós temos um autíssimo privilegio que somos embaixadores do rei de glória Maligueria. Aleluia. Você não é somente um evangélico. Você é um colaborador do rei de glória. Aleluia. E cada um tem recebido pela graça de Deus um tom. Uma ferramenta. Você não quer chegar mais rápido. Muitos querem pregar só por um púlpito. Muitos querem pregar somente por um microfone. Muitos querem pregar somente porque nos chamam a sentar em uma cadeira. Amada igreja, em cada plaza em cada rodoviária, em cada mercadinho, em cada esquina de pregada há um púlpito que você está esperando. Entende? Quanto dizem amém agora? Amém! Eu te quero dizer para mim que eu não sou um pregador do púlpito. Eu a veces fico um pouco como se dizem incômodo em um púlpito. Eu não sou um pregador de púlpito. E Jesus me chamou para ser um pregador na rua. Amém! 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 Que maravilhosa! É o Senhor! Ele toma um homem que antes era um blasfemo, um rebelde, eu falava mal, que é da ruína dos pastores, dos homens diadinho. Quando eu nascí em Chile, eu nascí em um lugar aqui em Sudamérica, porém, desde pequeno, eu moro na Itália, porque meu avô, meu pai, sou italiano. Desde pequeno que eu, pela graça de Deus, na minha família tenho tias que são pastores, mas eu falava mal deles. Eu os criticava, eu murmurava, eu tinha ódio contra ele, mas agora eu estou aqui, pregando, testemunhando, glorificando, este Deus maravilhoso que ele escolheu antes de nascer. Você é um escolhido, você é um escolhido, não é somente um evangélico, você é um escolhido, por isso eu estou alegre, não somente o público, alegra-te em todo lugar, em todo momento, porque agora há gente, eu digo isso com muita humildade, que os púlpitos têm muito fogo e a fogo estará para cá. Estão como a gente do mundo. Aleluia, Jesus nos chamou para ser diferentes. Aleluia, para ser um povo santo, preparado para o mundo. Um povo que o adore, que o santo. Um povo preparado para toda a obra. Amém. Lista é a alianza de Deus com a minha amada esposa cristiana, que era brasileira. Estamos, pela graça do Senhor, obedecendo ao Senhor. Amém, amém. lugar. O outro dia, para a glória de Deus, escute este misterio e dê glória a Jesus. E dê glória a Jesus. O outro dia estávamos pregando fora do shopping. E foi um culto de glória. É por isso que a minha garganta, oi por minha garganta. Porque para a glória de Deus estamos pregando em todo lugar a glória. Este evangelho poderoso, este evangelho celestial, divino, pode ficar em quatro muralhas. Este evangelho tem que sair da rua. Este evangelho tem que ser anunciado em cada lugar, em cada canto, em cada esquina. Este evangelho tem que ser anunciado. E dê glória a Jesus. E dê glória a Jesus. Dê glória. Pregando em vasco, fora do shopping. No centro de João Pessoa. Amém. E Deus é tão grande e tão maravilhoso, amém, nos irmãos, que quando eu disse, Senhor, vos, na minha garganta, Jesus levantou outros pregadores. Amém. E você um irmão brasileiro que estava ali Jesus motivou como se diz capacitou ele para continuar glorificando o nome de Cristo e pregando o nome de Cristo Jesus Aleluia porque só através de Jesus Cristo nós temos salvação é por isso que eu não posso calar a mão de Deus em qualquer canto e lá pela glória de Deus pela graça do Senhor estamos na Itália para a glória de Cristo com uma voz que clama no deserto na Itália e eu sei que Deus pela sua glória porque Ele falou isso no meu coração só pela sua graça somente pela sua graça nos vai levar nos vai levar em cada na sal da Europa a pregar este evangelho e eu pela glória de Deus não ando buscando público eu quero pregar na rua Aleluia nos mercados na rodoviária onde Deus mandar prego este evangelho pela graça pela misericórdia e para glória e para glória o nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo eu peço a amada igreja no Brasil em Cristo Jesus que ore por nós na Itália não ando buscando aleluia 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 porque em Itália há muita carencia amada irmã na Europa há muita necessidade há gente na igreja não em todas não em todas Deus tem um recibo como se dizem um remanente cheio de fome que quero obedecer mas há muitas igrejas que muita gente não quer fazer a outra se envergonham de falar de Jesus se envergonham de levar na Bíblia em Europa há muita friação espiritual amada igreja há muita necessidade na Europa na Itália na Itália não temos círculo de oração como temos aqui não há muitas igrejas há muita necessidade na Europa não é desculpe a palavra não é uma brincadeira nós temos que viver para Jesus Cristo porque Ele morreu por nós Ele morreu por ti agora você tem que viver para Ele para Ele para Ele para Ele para Ele na tua vida tem que ser consagrada dedicada somente para Ele porque você é um instrumento nas mãos de Deus em Itália estamos muito amada igreja as orações orem por la obra de Deus na Itália na Europa o que quero dizer é isto em Itália há mais ou menos 60 milhões de habitantes e somente um percento menos de um percento é convertido a Jesus Cristo Glória a Jesus Glória a Deus 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 Há muita idolatria para a igreja Há muitas igrejas frias igrejas mundanas igrejas como dizia Jesus a uma de as terras igrejas no apocalipse que tem nome de viver por ele está morto é verdade é verdade e não todo o que é a Deus Glória a Deus e uma coisa que eu também não quero dizer é isto por si algum dia oh glória Deus te levanta e te leva para a Europa uma perda ou fogo que Jesus colocou nas suas vidas Glória a Deus Aleluia porque em Itália também há muitos misioneros e misioneras do Brasil que estão apagados na Itália que se emocionaram por o dinheiro se emocionaram por a moda italiana muitas misionárias estão pintando uñas em Itália estão fazendo cabelo você pensa que essa é a vontade de Deus você a maior missão que tem na sua vida é manter puro o fogo de Deus no teu coração porque eu creio que alguém aqui vai levar para a Europa porque aqui há muitos homens de Deus eu fiquei maravilhado pastor a primeira vez que eu cheguei no Brasil para a graça de Deus eu fiquei impactado no ver a obra de Deus aqui no Brasil há muitos homens de autoridade servos de Deus que pregam gente ungida o Espírito Santo está em Itália e essa é a graça do Espírito Santo que eu estou vivo amém amém porque ela é uma luta é uma batalha na mesma da igreja a veces acontece em alguma igreja italiana que Deus levanta o evangelista e o pastor le quere tapar a boca le quere fechar a boca isso aconteceu na minha vida eu vi isso na igreja pastores que colocam na tampa na boca no ser no videos porque tem medo porque aman o púlpido em Itália acontece isso amém por isso oren para que Deus capacite para que Deus levante para que Deus derrame seu Espírito e seu poder nos servos nos pregadores nos pastores na Itália e em toda Europa e que os visionários que van do Brasil e da Itália mantenham o seu coração na presença de Deus é uma verdade que Deus nos ajude todos a voltar a caminhar a viver a andar pela vereda antiga glória a Deus a minha amada igreja eu quero dar uma palavra para a glória de Deus Senhor ajuda-nos em esta noite glória a Deus o Senhor colocou um versículo no meu coração na carta aos detreus amém aleluia capítulo 11 aleluia versículo de número sete sete aleluia oh glória a Jesus vamos a ler esta palavra no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus quantos disseram amém aleluia oh glória a Jesus obrigado pela tua palavra que é vida e é verdade Senhor Hebreus 11 versículo disculpa versículo número 8 amém glória a Deus pela fé Abraus sendo chamado obedeceu indo para un lugar cabía de receber por herança e saliu sem saber para onde ia amém 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 Abraus o Pai da fé ele moraba en una terra en un lugar cheio de donafía aleluia o Pai era un adorador de falsos deuses por el un día maravilloso ojo lo que se un día glorioso Deus chamou Abraus aleluia amém amém y esto esta palavra é un exemplo para a nossa vida dice esta palavra maravillosa que pela fé habrá sendo chamado obedeceu porque quiero que diga esta preciosa norte a verdadeira fé é obediencia si no há obediencia não há verdadeira fé a verdadeira fé se manifesta na obediencia ninguém aqui pode dizer eu acredito e não obedece a Deus se você dice eu acredito no Senhor Jesus por Ele não está obedecendo ou se você é um novo convertido não está disposto a obedecer você não tem uma verdadeira fé a verdadeira fé o glorioso Senhor Jesus Cristo tem que manifestar a obediencia ó glória a Deus e esta é a palavra que o Senhor está abradando cada dia no meu coração que nós nestes últimos tempos difíceis temos que voltar ao evangelho da obediencia a forma de Cristo porque como Deus preparou unha anza para Deus preparou unha anza para você como dizem pai obrigado pela herança que tu preparaste para mim Senhor obrigado pela herança maravilhosa que tu preparaste para mim e eu te quero dizer e eu te quero dizer em nome de Jesus para você e para mim para alcançar essa herança para alcançar eu te quero eu te quero